Ah, será que eu vou de Cleanse, cara? Eu vou de Cleanse, tem Lux também. Oxi! A sua mocréia. Confiar em aliados é difícil, mas eles ainda não me decepcionarão. Pronto, valei. Lux é balanceada, né? É, eu não sei nem que Lux é balanceada, é que Karma é um lixo mesmo. Karma pra mim é uma Lulu ruim. Qualquer cenário que eu penso em Karma, que eu penso em uma Lulu do lado, eu penso que eu ficaria mais feliz com a Lulu. Na real é uma versão pior da Lux também, né? Porque, parando pra pensar, o E da Lux tá muito mais dano do que o... Não é que dá muito mais dano, mas ela tem com muito mais frequência também do que o RQ da Karma. E o E da Lux dá muito mais dano que o Q da Karma. Ou seja... Lux maior que Karma. Lux maior. Lux maior. Não é. a paixão e essa foi licença poética e oi e a felicidade só vim no momento o anterior aí vai dar uma pegada é o que dizer não crita e aí eu vou ele toda que maravilha Amo Tomei uns danos ali Discordo Sua torna foi destruída Não me junte um vaso pela pintura Amo Ai Não tem recompensa de objetivo É muito engraçadinha ela chamando a Feiticeira ele Que loucura é essa gente Por que a gente está fazendo isso? Foi triste mas acho que foi bom Precisão artística Bolado Só me chama de herói Depois que a gente salvar o mundo Falou Acho que eles só vão puxar top né? Mas o Ding gastou tudo Não mexe com o Ding Quem é frágil agora? Implacável O Lux vai tentar roubar será? Lestrinha Lestrinha Eu adoro Lestrinha Eita O Lux Já está sendo treta Não vou tentar atender Não terá nada É um bom combate Aí a Lux jogou né? Lestrinha Lestrinha A gente tem uma jogada Lestrinha A gente tem uma jogada Lestrinha A gente tem uma jogada Lestrinha Não vai escapar não Puxa 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 Eita. Outra gente, hein? Worth. Mas foi o dono da Lux em mim. Sua equipe destruiu você. É isso. Ezedif. Ezedif.